E pesquisadores, jornalistas catalogaram, gente, a fauna e a flora do rio Paraná desde o seu início até o Foz do Iguaçu. Todo esse trajeto, ele foi feito por caiaque, a travessia do bem. E foi ontem à noite a apresentação deste material que se transformou em um livro fotográfico e documentário. A reportagem é do Israel Espíndola. Era setembro de 2021 quando pesquisadores, jornalistas, fotógrafos chegaram de caiaque pelo rio Paraná em Três Lagoas. A expedição Travessia do Bem tinha como meta navegar pelas águas do rio Paraná, o segundo maior rio do Brasil, que impacta a vida de 60 milhões de brasileiros. Abrange 10% do território e possui as quatro principais usinas hidrelétricas do Brasil. Ou seja, os brasileiros precisavam conhecer melhor essa riqueza, chamado carinhosamente de Paranazão, como explica o idealizador deste projeto, Marcelo Figueral. A gente quando criou a expedição, foi uma descoberta interessantíssima, que boa parte dos brasileiros não sabe que o segundo maior rio brasileiro é o rio Paraná. Eles pensam São Francisco, pensam Tapajós. E a gente tem aqui dentro da região um rio que representa e impacta a vida de mais de 60 milhões de pessoas, matriz energética é mais de 50% do sul e sudeste, e ele é extremamente com pontos preservados. Por exemplo, a gente saiu de Aparecido Taboado, que é onde nasce o rio Paraná, e remamos até Foz do Iguaçu, trecho de 830 quilômetros. A parte mais bonita que a gente pegou foi entre a Ilha Solteira e o Porto Primavera, que desce ali pela Ilha Cumprida, após a reclusagem aqui de Jupiá, é um trecho maravilhoso. E o que chamou a nossa atenção? O pessoal da região, tanto a Ilha Solteira e para os outros municípios abaixo, não valorizam a joia que vocês têm no meio dos estados mais desenvolvidos do Brasil e que tem um potencial de desenvolvimento sustentável para um turismo, para geração de renda fenomenal. Foram mais de 34 dias navegando pelo rio Paraná, mais de 800 quilômetros. Tudo catalogado, que se transformou em um livro e também num documentário, que irá ajudar a entender mais sobre essa preciosidade que é o rio Paraná. A expedição teve como propósito os objetivos e registrar fotos e vídeos as ações que são desenvolvidas no rio, assim como as populações ribeirinhas que sobrevivem do rio, e principalmente as empresas que fazem diferença na preservação do rio Paraná, como pontua o idealizador do projeto. Quando criou o projeto, o projeto tinha o propósito de documentar quais são as ações do bem de empresas, sociedade e a comunidade de modo geral para a preservação ambiental, o que está sendo feito. Então, a gente gerou basicamente três mapeamentos a partir de impacto. A primeira foi a questão do ambiental, fiz uma parceria com a Federal do Mato Grosso do Sul, a unidade aqui de Três Lagoas, até com a ajuda do Fernando, que ajudou bastante a gente. O que foi o trabalho com eles? Eles iam fazer uma coleta de amostragem de qualidade da água do rio Paraná entre o trecho da Nascente até Três Lagoas. A amostragem ia dar uns 10, 15 frascos, vamos dizer assim. E a gente propôs para fazer da Nascente até Foz e trouxemos mais de 80 frascos. Para quem é da área de pesquisa, sabe que quanto mais quantidade que você tenha de amostragem, melhor as comprovações de tese que você está levantando. Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente foi feito na parte ambiental. O resultado está no site da travessia, tudo o que eles descobriram. O segundo foi a parte do impacto econômico. Existe na região um potencial turístico, seja de propriedades privadas que podem se transformar em pequenas pousadas ou espaços de lazer, como locais que estão muito selvagens, preservados, que têm potencial de exploração. A travessia do bem mostrou a riqueza do rio Paraná e seus potenciais, principalmente em Três Lagoas, onde o turismo de aventura tem tudo para crescer. E o poder público de Três Lagoas está atento para esse setor, como ressalta o secretário José Aparecido Moraes. Conhecendo realmente cada pedacinho do rio, o município de Três Lagoas, através da Prefeitura Municipal, nós já conversamos bastante com ele. Nós estaremos juntos nos próximos eventos que ele vai realizar aqui no nosso município e vamos dar, com certeza, uma clareza maior e a possibilidade e oportunidade para que as pessoas realmente possam participar cada vez mais. O resultado do projeto foi apresentado na noite de terça-feira, aqui em Três Lagoas. Todo o trajeto do rio Paraná foi fotografado, catalogado. Uma jornada sobre a conservação ambiental desta riqueza, que serve de pesquisa para se entender melhor como podemos preservar o rio Paraná. Olha a água, transparência. Foi grandioso, então ele levantou todos os aspectos da minha parte, que eu tenho muito interesse, que são as plantas zacáticas, as macrófitas. E o trecho que eles fizeram aqui de Aparecida do Tabuado, teoricamente a nascente do rio Paraná, a junção do Paraná com o Rio Grande, foi identificação de várias cenas das pessoas ribeirinhas, utilizando as macrófitas, os refúgios dessas plantas, como coleta de camarão, uma pesca de alevínios, capturar para antestivar a pesca. E também eles mostraram o grande impacto que as macrófitas têm no próprio processo deles de navegabilidade. Então tiveram dificuldades de passar por certos trechos mais rasos pela invasão dessas plantas. Então ficou bem nítido que esse ambiente nosso aqui é muito invadido com plantas aquáticas. São plantas nativas nossas que elas estão em desequilíbrio para algum fator, que é um fator com certeza antrópico, que advém de carga de esgoto e de outros fatores promovidos pelo próprio homem. Mas o que mais impressionou? Todas as pessoas que a gente encontrou ao longo do rio, todos apaixonados pelo Paranazão, como carinhosamente eles falam. A outra coisa que me chamou muito a atenção, está no livro, vai estar no site, também vai estar no documentário, é a quantidade de vista, de avistamento de vida selvagem. A gente não conseguiu ver grandes mamíferos, porque a gente não estava no mato, mas na beira, ao longo da descida, a quantidade de anfíbio, de aves, de lontra que a gente viu, tartaruga, raias, a gente sabe que tem bastante, mas foi uma coisa que impressionou a gente. A gente não imaginava que rios represados, porque a percepção das pessoas é que rio represado, ele tem baixa qualidade de vida. Na verdade, pelo contrário, principalmente aqui na região, a preservação ambiental está... Parabéns.